Fala aí galera, estamos continuando aqui Minha janela de junta, vamos ver o seu site do arco do vídeo do controle para ver a mão que está pegando Vamos para casa Vou só um momento aqui para ele Espere de um padrão досcurso Vamos lá Como a gente se preferir um passe De um pano Sempre a gente está preferindo no velho Keyboard e mouse Hell yeah bitch Vamos embora No velho teclado e rato Hum Só espero que eu saiba os controles aqui Só que da coisa que está afirmada jogar no O portal não funciona mais. Algo está errado. Ae rapaz, sou foda em. Agora, sim rapaz, vamos embora. Agora o mapa estiver batido ali é para poder ocupar os atendidos. No caso, a gente está nessa segunda vez. Vamos lá. Você ganhou o olho da tempestade. Esse poder de milho de tempo para tudo, exceto para você. Você ganhou uma vantagem de velocidade durante alguns segundos. Aperte R para atubá-lo e aperte R novamente para desatubá-lo. Aperte P para continuar. Apesar de ter esse tom, mas eu devo ser consultado. Vamos lá, agora estamos no presente de volta, né? Também você sabe que esse negócio aí funciona, né? O negócio que talvez seja ruim e bom desse jogo é que tipo... Você não tem o... Porra... A minha essa pacaria aqui não está acima não. O ruim desse jogo, que talvez seja bom... Tipo, você pode levar para vários ângulos de fora de vista, né? Que eu achei também no save. No 1 você sabia, tipo... Você tinha um controle de... Onde realmente você estava, sabe? Já no 2 você não tem a porcentagem. Então você pode ficar naquela de... Será que falta muito? Será que falta pouco? E às vezes pode ser constante, né? Você achar que... Por mais que jogue, não está chegando a lugar nenhum, né? Cadê? Eu acho que... Eu acho que é um pedra ou não, a coisa que eu tiver aqui. Porra! Hã? Ipa! Ó quem tá aí, rapaz! Que bom, moleque! Caralho! Caralho! Vou matar esse bicho! Se Deus quiser, eu vou conseguir chegar no fim e pegar todos os lápis de Deus pra te matar, safado! Bicho fica aterrorizando a gente o jogo inteiro, duido! Não vai ficar assim não, meu velho! Aguarde e confia! Porra! Espero que ele não apareça enquanto eu tiver por aqui também, né? Porra! Preciso me acostumar com esse bicho da velha do mouse, sei lá! Tem alguma coisa diferente aqui! Não sei se botou pra inverter! Não, é do outro jeito! Caraca! Foi mal aí, galera! Dessa pequena viagem da minha! Eu já sabe que o texto é em inglês e a coisa é em português, né? Mas eu não posso reclamar porque essa tradução da Game Vistel tá excelente, velho! Pelo menos dá pro cara entender boa parte da história, né? Porque os vídeos são legendados! Eu já vi ali que tem um escadinho ali embaixo, né? Aqui, lá que é a ginástica! Pula pra lá! Agora, vem pra cá, né? É, deve ser pra cá lá! É, pra cá! É, deve ser pra cá! É! É isso que o Kid deve estar morto! Isso pode ser �ающим! É a coisa que a imprensa quer, né? É, deve ser. Não, não! Não, 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 não! Pula as urso! Pula as urso! ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, foda-se! Fala, foda-se! Fala, foda-se! Fala, foda-se! Fala, rapaz! Tem uma filha ali, ó! Será que é algum sequente ou algum assim? Tem uma filha ali, ó! Foda-se! 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 Answer-se! Tchau! Caralho, pode lui aparecer aí, vai! Não! Caralho, quase que eu pulo pra lá! Porra... E agora? Qual seria a direção contrária? Olha que merda! Agora tem que dar a catarro aí, né? Agora tem que dar a catarro aí, né? Será que... Será que é um... Será que é um mecha que, sei lá, parece ser mesmo? Vamos lá, aquele velho safe, hein? Vamos lá, aquele velho safe, hein? Ah tá, mas ele mudou todo o seu coração, ele tem a boca Ah tá, mas ele mudou todo o seu coração, ele tem a boca Vamos lá Nada pra cá Nada pra cá O Que me encontrou? O Que me encontrou? O que que a pésserse? O que é que a pésser? F*** que é que é a pésser agora? F*** F*** Eu acho que eu conheço essa música, eu conheço, é ótimo, é verdade, tem galão, porra, massa essa perseguiçãozinha de garrafa, mas nada muito complicado assim, Vinícius, porra, bicho morreu que não deu nem areia, não, gente, Vou pegar a armadilha Agora eu to botando aquela parte, por onde eu tinha vindo no presente Vou pegar essa daqui, a minha do caso, acho que é menos incidente, acho que é melhor essa daqui mesmo Caraca, toda vez agora... Eita, tem uma espuma ali embaixo Caraca, toda vez que eu vou jogar no presente, agora eu vou ficar desse, vai, se dá, vai vir ou não Eita então pra bambina, olha que eu abro, cara quando eu me reforço Aria uma espuma ali embaixo, olha que você precisa de minhas Vestinizada... Ah, tá bom, velho. Deixa eu voltar aqui e ver se tem alguma coisa, né? Ah, não. Acho que vai ser perfeito de tempo. E sumiu. E aí, se eu tivesse que fugir, se essas armadilhas ainda tivessem aí, velho. Porra! A mão negra do destino. Uau. Já tá ativado ali, vamos embora. Porra, rapa minha, eu ia ganhar um pouquinho. Bom, galera, já teve outros saves aí. Já teve 60% da rapa. Eu vou deixar o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Agora eu não vou estender muito. E se não, eu vou terminar gravando pouco. E não saio muito do lugar. Vai ficar muito bom. Esse aqui eu vou deixar pra aqui. Pra os próximos prepararem que vai ser muita jogatina. Valeu, galera, e até a próxima.